o ronetão só cana e talasqueira por aqui pelo contorno o ronetão tricolor aí do camarada cleiton caraca moleque é um esquema de pilotagem deusão largo que dá até gosto o 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 que é isso? Sai louco meu, verra demais O doido, ala Nossa, velho, é muito mais leve o ranetão, velho O doido, ala Isso é louco, velho, muita diferença O doido, ala O doido, ala O doido, ala O doido, ala O doido, ala